O Orkel? Não, senhora. Não, senhora. Não, senhora. Eu sou contra o contra do Orkel. Sim, senhora. Quem fala mal do Orkel não sabe. O contra do contra do Orkel. O Orkel sabe bem. O Orkel diz, eita, o Orkel mata. Não mata. A mim não consegue mal nenhum. Eu e o Orkel... Carne e unha, unha, carne, dedo e pé. Nada. Estás a suceder? Quem disse que o Orkel? O Orkel faz coisas que nem ninguém faz. A mim ninguém me ajuda. Se não sou o Orkel... É um bom supermercado, estou na fila à espera. Se não é um Orkel... Eles sabem... És bêbado. Estou bêbado, mas tu é que estás na fila. Estás a suceder? O que é o Orkel? Quem não bebe, eles vão a trabalhar, a erva do mundo. É de uma pinga. É vitamina. O que é o Orkel? O que é o Orkel? O que é o Orkel? É que não tem erro. Tô contra, amiga. Olha, é um Orkel. É um Orkel. E aí E aí